O Frank Miller é um desenhista e escritor norte-americano, vamos falar um pouco sobre a carreira deste relevante homem para a história dos quadrinhos e para a história do cinema agora. O Frank Miller nasceu em Vermont, que é um estado ali no norte dos Estados Unidos, e ele já nos anos 50 ele nasceu e já no final dos anos 70 ele estava trabalhando já na indústria de quadrinhos. Começou trabalhando numa empresa chamada Gold Key Comics, fazendo uns quadrinhos mais genéricos. Em 79 ele conseguiu a oportunidade de levar o trabalho dele para a Marvel Comics. Ele levou a pasta dele e foi recebido e imediatamente começou a trabalhar num título que era o Demolidor, criado pelo Stan Lee nos anos 60. Era um título que estava um pouco embaixo, as lendagens não estavam das melhores e ele acabou assumindo os lápis, fazendo a arte desse título. E rapidamente ele se provou muito eficiente, um desenhista muito competente. E isso agradou a direção da Marvel, que começou a confiar bastante nele. E aí com o tempo ele começou a revezar o cargo de roteirista da revista. E depois de cerca de um ano ele já tinha tomado esse posto, se não me engano de um roteirista chamado Roger McKenzie. E já tinha virado efetivamente o roteirista e desenhista do Demolidor. Agora, o que é interessante que ele tenha começado no mainstream com o Demolidor, é que o Demolidor é uma tira urbana, é uma história em quadrinhos focada num personagem que é um super-herói que tem poderes físicos, muito parecido com o Batman, uma espécie de Batman da Marvel, ele é acrobata, ele treinou artes marciais e luta contra o crime nas ruas de Nova York. A única diferença dele, um ser humano normal, é que ele tem um radar. Ele ficou cego, mas ele tem um radar interno que faz com que ele perceba as coisas ao redor dele no mundo. Então, com esse radar ele tem os sentidos mais aguçados, ele pode ouvir coisas distantes, ele pode tocar com o tato dele mais superior, etc. E esse radar de morcego faz com que ele veja o que ele não... ele possa sentir as coisas que ele não vê. E o Frank Miller, então, usou isso pra poder criar histórias que são o gênero realmente, que se tornou o gênero que ele leva muito bem, que é o crime urbano, são as histórias policiais. Então, como é um personagem voltado já pro crime urbano, não é uma história voltada pra ficção científica, como são os X-Men, os X-Men, como o Lecada fala, ou o Surfista Prateado, ou o Super-Homem, que pode levar a histórias mais fantasiosas, o Demolidor se presta, como o Batman, a histórias de crimes urbanos, violência urbana, máfia e assim por diante. E foi nesse título que ele desenvolveu o estilo dele mesmo, e dominou realmente a produção da história por bastante tempo e com bastante esmero, o impacto crítico foi muito grande. Ele introduziu, começou a introduzir as influências dele na história. Ele tem uma grande admiração pela cultura japonesa, e por causa disso ele colocou samurais lutando contra o Demolidor, e o próprio Demolidor lutando, namorando, na verdade, com uma ninja renegada, que é Electra. Se tornou uma personagem célebre da Marvel, ganhou até um filme aí, estrelado pela Jennifer Garner, alguns anos atrás. E virou um personagem bastante querido, assim, pelos sonhos de quadrinhos. E com essa herança japonesa, ele introduziu esses elementos todos da cultura japonesa. O Demolidor ganhou um orientador que se chama Stick, que também é cego. Tem até uma história muito legal do Demolidor sem o radar, tendo que treinar novamente para recuperar o seu radar com o Stick. Ele tem alucinações com o monstro, uma história muito legal, assim, perdida no meio desse grande arco que ele fez com esse personagem. Uma história bastante, meio surreal e poética, assim. Mas ele focou muito no universo do crime. Pegou um super vilão do Homem-Aranha, que era o rei do crime, e focou no rei do crime, como grande nêmesis do Demolidor. E isso fez com que o personagem atingisse, assim, novas dimensões e preparou muito ele para trabalhar depois com o Batman. Então, já no começo dos anos 80, ele está se marcando no mercado de quadrinhos como um profissional bastante famoso, né? E com um trabalho de qualidade que se destaca. E tendo isso em perspectiva, em 1983, a DC, que é a rival da Marvel, contrata ele para fazer uma série que ele faz de forma totalmente autoral, né? Ele só não faz as cores dessa série, que é Ronin. É uma série que foi publicada em volumes ali, esparsos, ao longo de alguns meses. E teve, inclusive, as cores feitas pela ex-esposa dele, a Lynn Vardy, com quem ele estabeleceu uma grande parceria por muitos anos. Ela trabalhou, inclusive, no 300, fazendo até a correção de cor do filme, mesmo depois deles separados. Mas, de qualquer forma, essa é uma série que combinava elementos dessa obsessão dele com cultura oriental, com a influência de histórias em quadrinhos europeias. Então, tem uma pegada muito homoébios. Aí tem uma referência grande ao trabalho da Metal Lan, dos quadrinhos de ficção científica europeu. É uma distopia que também tem alguns elementos de surrealismo. Tem viagens no tempo, tem um personagem que é sensitivo. É uma história bastante interessante. E tem demônios no futuro. É uma história bem legal. Faz tempo, inclusive, que o Furnick Miller não trabalha dentro dessa coisa mais fantasiosa, que escapa aí ao ambiente policial no qual ele se firmou. Com o sucesso do Ronin, a DC decide que vai dar pra ele o Batman pra ele trabalhar. E ele faz o que provavelmente é a história mais célebre desse personagem, do Batman, que é o Cavaleiro das Trevas. Uma série publicada em 86 também, pela DC, e no qual ele demonstra, ele reinventa o personagem do Batman, mostrando o Batman num futuro alternativo, no qual a carreira desse personagem atinge um clímax. Nessa obra, no Cavaleiro das Trevas, ele mostra o Batman já numa Gotham bem pós-moderna, decadente, uma cidade bastante insalubre e feia. Ele tá aposentado, se sente sem proposta, numa sociedade que tá realmente decadente. E ele decide voltar à ativa. E, dessa vez, não tanto como um policial, mas, dessa vez, como um fora da lei. Realmente, trabalhando fora do sistema e nos seus próprios termos. Ele mostra, então, o Batman lidando com vários aspectos da sociedade, com a mídia sendo discutido por políticos, por psicólogos na televisão. Ele mostra o Batman sendo retratado por repórteres em programas de TV Exploitation. E mostra dois grandes inimigos do Batman, que são o Coringa e o Duas Caras. Mostrado como um criminoso psicótico, muito como depois ele foi retratado no filme do Christopher Nolan, o The Dark Knight. E demonstra, realmente, o Coringa fazendo atos de violência, é realmente sáticos. E o Duas Caras também, uma personagem dilacerada, que não consegue lidar com as facetas da vida, dividido entre o bem e o mal. Não consegue tomar decisões dentro do preto e branco do mundo. E o que ele fala sobre essa série é que ele quer demonstrar que os super-heróis vêm de uma ideia boa. Ele está tentando mostrar termos mais realistas para a história na maneira como ele acha que as coisas acontecem. E que no Cabral das Trevas, ele coloca mais da experiência dele com o crime em Nova York. O Frank Miller tem um discurso que mostra como que as vítimas de crimes estão totalmente à mercê do que ele diz, aqueles que têm o poder suficiente para tomar a vida dessas pessoas. Então, Miller tem uma proposta conservadora mesmo no discurso dele. Ele é um conservador. E o Batman dele tem uma personalidade essencialmente fascista. Ele trabalha como juiz, júri e executor fora da sociedade, paralelo ao governo. O Batman é mostrado como muito anti-governo. Ele é perseguido pelo governo, trabalhando de forma independente, lutando contra a polícia e passando toda a burocracia, pulando toda a burocracia do sistema e dando justiça instantânea para os conflitos que ele encontra. Ele chega a gerar nessa história um grupo de seguidores que pintam os rostos deles de branco e fazem o símbolo do Batman no rosto deles e se chamam os filhos de Batman, que estão lá para fazer justiça com as próprias mãos. Quer dizer, ele cria uma espécie de milícia, um esquadrão da morte que seguem as suas regras de maneira cega. Então, com essa obra, o Frank Miller já cristaliza muito do estilo dele em termos de arte também. Ele está experimentando mais com o lápis, com a maneira como ele desenha e, politicamente, ele já coagula, já demonstra muito bem, claramente, qual é a visão de mundo dele. Um cara anti-governo e com um código moral muito firme que trespassa a legislação. Não há necessidade de legislação, há necessidade de você punir o mal, realmente. Bom, esse preâmbulo todo já dá algumas características tanto da carreira do Frank Miller quanto do estilo dele como narrador. E por que isso é importante? Porque ele tem uma relação íntima com o cinema. Ele foi trabalhar com o cinema logo depois de desenvolver os principais trabalhos dele dentro das histórias em quadrinhos. E no próximo vídeo, a gente vai dar uma olhada em como foi esse trabalho no cinema e como ele está fazendo, até hoje, que ele já se tornou um diretor, a transição dele de um artista de quadrinhos para um diretor de cinema. Então, no próximo vídeo, a gente vai dar uma olhada nisso.